A gratidão é ao mesmo tempo um sentimento de reconhecimento, de graças recebidas, mas também uma atitude de humildade e de simplicidade, de quem sabe que Deus nosso Senhor é a fonte de todas as bênçãos que recebemos. É por essa razão que Jesus não cessava nunca de elevar o coração ao alto, ao Pai, para lhe dar um grande, imenso obrigado. Nossa Senhora à Virgem Maria, quantas vezes não se dirigia ao Templo, exatamente para agradecer a Deus todo o bem que o Senhor fizera na sua vida e na vida do seu povo. E o próprio Papa Francisco, logo poucas horas após ter deixado Lisboa e chegado a Roma, se dirigiu a Santa Maria Maior para colocar no regaço da mãe um grande obrigado pelo do imenso que foram as Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa 2023. É por isso que eu daqui vos lanço um convite, a que no próximo dia 10 de dezembro, em peregrinação, em louvor, em gratidão, vamos ao Altar do Mundo, que é a Fátima, para oferecer à Virgem Santíssima o nosso imenso obrigado pelas graças que recebemos e que Portugal recebeu e que Lisboa recebeu com a Jornada Mundial da Juventude. Foi um tempo de graça, foi um pentecostes, foi um tempo de alegria, foi um tempo em que, no céu da juventude de Portugal, resplandeceu um sol de esperança, um sol de otimismo. Vamos a Fátima para agradecer, mas também para pedir à Senhora da Paz que nos indique o caminho para que na Ucrânia, na Terra Santa, na República Centro-Africana, no Mali e em tantos outros países do mundo, se restabeleça a paz, pela nossa oração, pela nossa peregrinação, mas sobretudo na certeza de que aquilo que nós pedirmos a Jesus e a Deus por intercessão da Virgem Santíssima, isso será atendido. E por isso, próximo dia 10 de dezembro, em gratidão, em louvor, em agradecimento, Fátima, obrigado a Maria.